Pessoal, então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos tratar hoje de um tema interessantíssimo, e eu acho que vocês também desconfiam que é muito interessante pelo número de inscrições. Eu não achei que teria tantas inscrições, nós tivemos quase 200 inscrições. Então, eu espero que a exposição que eu preparei para vocês satisfaça a curiosidade de vocês. Imagino que a maior parte esteja aqui, também por curiosidade, porque essa disciplina que eu vou expor para vocês é bastante nova. Então, eu tenho certeza de que a maioria não conhece, não sabe do que se trata. Mas vamos lá. Coincidentemente, eu estava falando aqui antes, hoje também foi o anúncio, aconteceu o anúncio às três da tarde, ou seja, um pouco antes, da Ferramenta Nacional de Mineração de Dados pelo CNJ. Então, nós temos uma ferramenta hoje à disposição dos tribunais do Brasil inteiro, e depois eu vou falar dela para vocês, mas assim, parece uma sincronicidade, né? Eu marcar essa mini-conf justamente para o dia em que eles iriam anunciar a ferramenta nacional. E eu digo para vocês, eu estou acompanhando o nascimento dessa ferramenta desde 2019, porque eu conheci o pai dessa ferramenta, que eu vou apresentar também para vocês hoje, mas eu não combinei nada com eles. Assim, simplesmente eu marquei essa mini-conf porque eu queria disseminar esse conhecimento que eu vou passar para vocês hoje aqui dentro, para que todos soubessem que existe essa ferramenta, para que vocês, os interessados, pudessem eventualmente se aprofundar no estudo disso que eu vou passar para vocês hoje. Mas aí, nessa semana mesmo, eu fiquei sabendo que ia ter um anúncio da ferramenta nacional. Eu já sabia que ela existia, porque o pai dessa ferramenta me apresentou, me mostrou em meados de novembro, e ele mesmo já tinha vindo dar curso para nós aqui em 2019, mas nós não combinamos nada, e eu não tinha como saber que iria ser hoje. Mas, graças a Deus, coincidiu, porque aí eu surfo nessa onda, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Sem mais delongas, então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para os slides que eu preparei. Só um instantinho. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou passar uns slides para vocês, para um pouco pautar a minha exposição. Eu acho que é bem útil os slides ter uma visualização, ajuda bastante. Mas, depois, eu vou fazer uma demonstração ao vivo da ferramenta. Num protótipo. A ferramenta do CNJ, se vocês depois forem lá ver, vocês vão ver que é fantástica. É uma interface web. Vou mostrar para vocês uma coisa um pouco mais rudimentar, vamos dizer assim. Que é o que eu consegui fazer para uma demonstração. Mas, vocês vão gostar também. Para passar algumas ideias, eu acho que vale a pena. Sem grandes pretensões, vamos dizer. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês agora. E gostaria que vocês me falassem... Espera aí, deixa eu... Espera aí. Meu time está um pouquinho lento. Até eu acho interessante. Eu não sei se ajuda ou não. Creio que ajude. Quem estiver com lentidão, pode também fechar o seu vídeo durante a exposição também. Talvez ajude. Mas, podem deixar aberto se quiserem também. Não tem problema. Então, vamos lá. Vou começar aqui a apresentação. Então, o tema que nós vamos abordar hoje é mineração de processos no PJE. Como a ciência de dados pode nos ajudar a entender melhor o nosso trabalho. Antes de começar a exposição, eu quero fazer algumas advertências a vocês. Para que vocês não tenham falsas expectativas. Primeiro lugar, eu sou um absoluto leigo no assunto. Então, o que eu vou fazer aqui é um pouco de experimentação que eu fiz. Mas, se vocês me fizerem perguntas muito aprofundadas, eu não vou saber responder. Então, já fiquem sabendo que eu sou um leigo. Então, não exijam muito de mim. A ideia de hoje é simplesmente disseminar esse assunto aqui dentro. Despertar interesse. Então, eu espero que com isso eu consiga despertar interesse, inclusive, de que vocês estudem o assunto e se tornem especialistas no futuro. Eu não tenho essa pretensão hoje e não é uma realidade. Eu não sou nenhum especialista nisso. Isto também não é um workshop. Então, nós temos no laboratório vários eventos. Três tipos de eventos formatados para disseminar conhecimento entre nós aqui na Justiça Federal da Terceira Região. E o evento de hoje é uma mini-conf, que é um evento mais expositivo. Algumas vezes nós fazemos workshops, que são eventos em que as pessoas vêm para aprender a fazer alguma coisa junto com quem está ensinando. Então, a minha pretensão não é ensinar vocês a fazer mineração de processos. Não só porque eu sou um leigo, mas também porque eu estou batendo muito na cabeça ainda aqui com mineração de processos. Então, vou fazer uma pequena demonstração para vocês, bem rudimentar, mas eu não tenho a pretensão de ensinar para vocês como fazer isso aqui na ferramenta que eu vou usar. E, de novo, tem a ferramenta do CNJ, que eu considero muito mais confiável. Então, eu remeto vocês depois para o vídeo lá do CNJ para vocês conhecerem a ferramenta deles lá, que foram especialistas realmente que fizeram. Bom, então a primeira coisa importante, vamos dizer para a gente ter em mineração de processos, é a gente entender o poder dos dados. Eu sei que muitos de vocês, se não a totalidade de vocês, já se deu conta do poder dos dados. Hoje isso não é mais algo oculto. Todos já sabem. A nossa sociedade já fala há muitos anos sobre isso. A imprensa toda, enfim, isso é motivo de debate já há muito tempo entre nós. Então, não é nenhum segredo. Eu não sei se vocês já ouviram a história, essa história da Target, que é muito citada quando se fala em mineração de processo, mineração de dados, no poder dos dados, que é a seguinte, eu vou contar brevemente essa história para vocês aqui, para aqueles que não conhecem. Isso aqui eu tirei do livro do Charles Whelan, um livro sobre estatística para leigos. Quem tiver interesse sobre esse assunto, eu recomendo fortemente a leitura desse livro. Na Target, a Target, como vocês sabem, é uma loja de departamentos, deixa eu só recuperar aqui o meu visualização de vocês aqui, que eu perdi. A Target, como vocês sabem, é uma loja de departamento norte-americana que vende um pouco de tudo. E eles queriam uma vez, certa vez, eles queriam fazer, queriam, vamos dizer assim, descobrir, tem alguma forma de descobrir, a partir do banco de dados deles, quais clientes poderiam ser mulheres grávidas para que eles pudessem oferecer de antemão artigos de chá de bebê para essas mulheres. E aí eles, com base em técnicas de mineração de dados, eles conseguiram mais ou menos traçar o perfil de compra das mulheres grávidas. E eles conseguiam identificar, então, uma certa curácia, uma ótima curácia para quem que eles deveriam mandar. Isso a gente já está acostumado a ver hoje em dia, isso aqui foi há vários anos. Hoje já não é nenhum segredo. A gente abre um site, depois vem na Amazon uma propaganda bem daquele tipo de produtos do site que a gente acabou de visualizar. Mas nessa época, em que isso aconteceu, já faz alguns anos, a coisa não era tão disseminada como é hoje. E aí, aconteceu um incidente interessante. O pai de uma adolescente começou a receber em casa, para essa adolescente, essas propagandas de produtos para mulheres grávidas. e ele ficou indignado e foi lá na Target reclamar com o gerente da loja, né? E como é que vocês mandam isso para a minha filha lá em casa? Isso é um absurdo e tal. E depois de alguns dias ou semanas, não sei, ele acabou descobrindo que a filha dele, no ensino médio, de fato, estava grávida. Ou seja, a Target descobriu que a menina estava grávida antes dos pais, antes que os pais se dessem conta. Apenas pelo perfil de compras dela. Então, assim, esse é o poder dos dados. Os dados, eles podem revelar para nós coisas que nem os nossos mais próximos às vezes sabem e às vezes que nem nós mesmos sabemos a respeito do nosso comportamento. Então, coisas muito sutis você consegue extrair dos dados. Então, esse é um exemplo que eu acho que é interessante para a gente entender o poder dos dados, né? Bom, e de onde vem esse poder? Basicamente, vem de uma coisa chamada Big Data, né? Também, todo mundo aqui provavelmente já ouviu falar, mas que basicamente é algo que na nossa época se tornou muito presente em razão de dois fatores. A internet e o surgimento dos data centers gigantes, vamos dizer assim, que conseguem fornecer serviço a baixíssimo custo por conta do ganho de escala. Então, a internet permite a comunicação com baixo custo e os data centers permitem oferecer poder de processamento e de armazenamento de dados em proporção gigantesca em valores baixos por conta do custo marginal. Vamos dizer assim, basicamente eles montaram, as grandes empresas montaram esses data centers para atender as suas próprias necessidades e porque eles já tinham uma infraestrutura montada, eles conseguiam vender a parte do espaço que não era utilizado por eles a um preço baixo. Então, hoje você consegue, por exemplo, contratar um espaço de armazenamento gigantesco com um poder de processamento gigantesco que você não teria condições de comprar para você por meio de um hardware, por exemplo. Você consegue contratar isso a baixo custo num serviço. então, quem fala sobre o Big Data em geral aponta, vamos dizer, resume o conceito de Big Data nos três Vs, volume, velocidade e variedade. Quer dizer, por conta desses dois fatores que eu mencionei, você consegue ter dados num volume muito grande, a uma velocidade muito grande e uma variedade muito grande. Isso permite usar técnicas que antes eram, vamos dizer assim, que já existiam antes, técnicas, basicamente técnicas de estatística. Eu estou vendo, estou ouvindo alguma coisa de um mundo de fundo, pessoal, peço que desligem os microfones por gentileza e mandem os seus comentários depois pelo chat ou depois, quando terminar a exposição, a gente pode conversar. Bom, então, basicamente, essas técnicas estatísticas e também algumas técnicas computacionais, inteligência artificial, etc., começaram, que antes já existiam, já tinham sido, vamos dizer assim, estudadas, elas começaram a ter uma eficácia prática com o Big Data, e esse é um fenômeno mais recente, que vem dos anos 2010 para cá, basicamente, que foi quando surgiram as Big Techs, quando Google, Microsoft, Amazon começaram a crescer em tamanho exponencial, de forma exponencial, aliás. Então, e a disciplina que estuda, que reúne essas técnicas, que conseguem tornar possível uma previsão que nem aquela que eu mencionei para vocês da Target, se chama mineração de dados. E aqui eu coloquei uma capa da Economist de 2017, que destacou essa mineração de dados, ou melhor, os dados hoje, como o novo petróleo. Isso é uma coisa muito, essa analogia se tornou corriqueira, os dados são o novo petróleo. Porque, de fato, o poder que os dados dão torna os dados hoje um ativo muitíssimo valioso. Isso também não é novidade para ninguém, a gente sabe disso hoje, mais do que nunca, com a LGPD, com os controles todos que foram criados pelo CNJ, então a gente hoje tem uma consciência maior de como os dados são importantes e como eles despertam interesse justamente por esse poder que eles proporcionam das grandes empresas. Bom, aqui eu coloquei só um esquema geral que eu busquei na internet ali, poderia ser um outro esquema, mas só para vocês terem uma noção de que a disciplina de mineração de dados envolve vários tipos de tarefas diferentes. Você pode fazer desde uma classificação até uma regressão, até uma predição que é semelhante a... é mais ou menos o que faria uma regressão também, por outros métodos que não usam da regressão. Análise de séries temporais, tem também formas de você, por exemplo, descrever dados, não prever uma variável, mas descrever o que tem dentro dos seus dados. Então, você pode agrupar os dados de várias formas diferentes, tentar sumarizar dados, tentar estabelecer regras de associação a partir dos dados, tentar estabelecer, até descobrir sequências nos dados, enfim, tem várias tarefas de mineração de dados que foram criadas, na verdade, são técnicas que são criadas para você poder extrair informação daqueles dados. Aliás, existe uma distinção entre dados e informação que é muito importante, que é o seguinte, os dados são apenas aquilo lá que a gente tem no banco de dados. Você pode pegar uma tabela no banco de dados, você não vai entender nada do que está ali. quando você usa a técnica de mineração de dados para conseguir compreender aqueles dados, é que você gera informação. Então, os dados, eles são diferentes da informação. A informação são os dados já elaborados de forma que eles se tornem claros, vamos dizer assim, adquirem um significado para o ser humano. Então, essas técnicas de mineração de dados, no fundo, são técnicas para transformar dados em informação. Bom, e aí veio esse tal de Will van der Aust, que é um holandês. Eu coloquei a foto aqui que ele mesmo põe no site dele. E se vocês tiverem curiosidade de estudar sobre ele, tem o site dele, ele é professor em uma universidade holandesa e ele basicamente inaugurou a disciplina da mineração de dados. Ele tem um livro, depois eu vou mostrar isso para vocês, que é o clássico do assunto. O que ele diz no prefácio do livro dele? Ele diz assim, olha, é insuficiente concentrar-se no armazenamento e análise de dados. Um cientista de dados também necessita relacionar os dados a processos operacionais e precisa ser capaz de fazer as perguntas certas. Ou seja, se eu pegar os dados soltos, eu não tenho uma noção, por exemplo, eu pego os dados todos, por exemplo, de uma organização como a Justiça Federal ou como uma grande empresa, por exemplo. aqueles dados soltos, eles não me dão sozinhos uma noção de como se dão os processos de trabalho dentro da organização, como as pessoas se relacionam dentro daquela organização. Então, só pegar os dados pelos métodos tradicionais é insuficiente. Para você conseguir colocar esses dados numa perspectiva dinâmica, isso exige um conhecimento sobre os processos de trabalho de ponta a ponta. Ou seja, você, além disso, para você conseguir contextualizar os dados, você tem que conhecer como a empresa funciona, como aquela organização funciona. No nosso caso, a Justiça Federal, a gente precisa conhecer os processos, como é que é a tramitação, ou no caso da administração, como é que se dá, como é que são os vários departamentos, como eles se relacionam, etc., qual a competência de cada um. Então, a mineração de processos, o que ela faz? É uma ponte entre análise tradicional de processos baseadas em modelos. Análise tradicional de processos baseadas em modelos é basicamente o que vocês veem no grisagem. É quando a gente pega aquele processo de trabalho e transforma no modelo, o modelo de processo é o que a gente desenha no BISARG, que, na verdade, compõe uma disciplina que se chama BPM, que é a gestão por processo de trabalho. Então, ela faz uma ponte entre essa disciplina tradicional e as técnicas de análise centradas em dados, tais como aprendizado de máquina e mineração de dados. Então, basicamente, a mineração de processos é uma ponte entre esses dois universos que eu mencionei. A ciência de dados, que inclui a mineração de dados, na verdade, você poderia dizer que era uma ponte entre a mineração de dados e a gestão por processo de trabalho. A mineração de processos é uma disciplina emergente, ou seja, ainda está em construção. Esse senhor aqui que eu estou mostrando para vocês é quem fundou essa disciplina, basicamente, ou pelo menos foi um dos fundadores, que fornece um conjunto de ferramentas para obtenção de insights, ou seja, de informações fundamentadas em fatos para auxiliar no aprimoramento de processos de trabalho. Essa nova disciplina surge a partir das abordagens baseadas na modelagem de processos e da mineração de dados. Para quem tiver interesse, o Will Van der Alst tem um curso gratuito na Coursera que chama Mineração de Processos e Ciência de Dados na Prática. Eu mesmo pretendo fazer esse curso quando me sobra algum tempo, eu não sei quando, mas eu gostaria muito de fazer. Não me arrisquei ainda a iniciar porque não tive tempo. E ele tem esse livro aqui que está à venda na Amazon, tanto no formato Kindle quanto no formato impresso, que se chama Process Mining Data Science in Action, que é o mesmo título do curso. E foi de onde eu tirei aqueles trechos que eu citei anteriormente. Também ainda não comprei esse livro, não tive coragem, porque ele custa quatrocentos e poucos reais, mas eu vou comprar, vou ter que comprar esse livro em algum momento. Bom, então isso aqui é só para vocês terem uma noção visual do que eu falei antes. Tem mineração de dados de um lado e BPM do outro e a mineração de processos fica entre as duas, a intersecção entre essas duas disciplinas. Como é que funciona a mineração de processos? Isso que é uma coisa maravilhosa. Então, assim, olha, as empresas que, as organizações que já informatizaram seus processos de trabalho, por exemplo, indústrias, em que o processo de trabalho está todo lá no chão de fábrica e que se reflete, por exemplo, na operação das máquinas, ou no nosso caso, e essa é a maravilha, por isso que eu quis dar essa mini conf aqui, porque a gente chegou num momento que a mineração de dados de processos se tornou algo factível para nós, finalmente, é o seguinte, nós temos o PJE que registra os eventos do sistema, gera isso que se chama de log de eventos. Log de eventos é um registro muito simples em termos, assim, de modelagem de dados. Ele só tem, assim, número do caso, um caso equivalente ao nosso número do processo, significa o seguinte, numa empresa seria a identidade do produto que foi fabricado, vamos dizer assim, é aquilo que identifica cada processo de trabalho individualmente. A gente tem vários processos de trabalho acontecendo ao mesmo tempo numa organização. Cada processo tem uma identidade, porque ele visa algum fim específico. No nosso caso, cada processo visa a prestação jurisdicional, uma prestação jurisdicional específica. no caso de uma indústria, cada processo de fabricação visa a fabricação de um produto específico. E no nosso caso, então, isso que seria equivalente ao número do processo. Atividade significa atividade que foi desempenhada em relação àquele processo num dado momento do tempo, que é refletido por essa coluna aqui, timestamp, que é o selo temporal, quando que aquela atividade foi praticada. E esse client ID, vamos dizer assim, nesse caso aqui, eu acredito que seja, eu puxei isso aqui de um site, isso aqui me parece que deve ser equivalente ao ID do usuário, alguma coisa assim, mas não tenho certeza o que significaria isso. Mas isso é uma outra informação que também constaria, quem praticou a tarefa? Quem praticou a tarefa? Então, você tem o número de identificação do processo de trabalho, a relação de atividades praticadas, a data e o horário em que foram praticadas e o ID de quem as praticou. Isso permite a mineração de processo a partir dessa tabela simples. Ela reconstitui o processo real em forma visual. Isso aqui é um grafo que reflete um log de eventos. ela faz isso por várias técnicas matemáticas. E esse processo se chama de descoberta de processo. Ou seja, você lê um log de eventos, você descobre o processo real. Então, é o seguinte, bom, vou explicar isso mais para frente para vocês, mas basicamente o coração da mineração de dados é o seguinte, uma coisa é quando a gente desenha o nosso modelo de nosso processo de trabalho no modelo do BISAG, por exemplo. Então, a gente desenha segundo um certo ideal que a gente tem na cabeça. Bom, isso funciona assim porque a gente está crente que funciona daquele jeito, mas a gente idealiza um pouco. Outra coisa é quando a gente pega o log de eventos e vê na realidade o que acontece. A mineração de processo te dá o real e ela permite você converter aquilo também no modelo para você comparar com aquele modelo que você desenhou para ver como é. Aí você tem outro aspecto da mineração de processo que é a conformidade para você ver o quanto aquilo se aproxima do modelo que você desenhou ou não. e aí você tem a partir desse mapeamento do modelo do processo de trabalho você consegue extrair indicadores de performance. Então, você consegue extrair a efetividade do teu processo que envolve tempo, custo, qualidade, eficiência do teu processo, ou seja, o tempo útil de tramitação no nosso caso dividido pelo tempo total que esse throughput que eles chamam que é o tempo total do início real até o fim real. quanto tempo durou e quanto tempo você gastou naquilo que realmente interessa em relação ao tempo total. Você consegue estabelecer padrões de conformidade para saber se o teu processo real segue o que você realmente acha que é o aceitável e você consegue ter esse throughput que é o tempo total como eu mencionei antes. Você consegue ter uma noção de quanto realmente dura um processo. Realmente. Não com base em informações que alguém te deu. Você consegue tirar ele do log de eventos. Não tem como mentir, sabe? É isso que é fantástico. Bom, aqui eu começo a prestar algumas homenagens aqui às pessoas que me ensinaram esse negócio e que eu estou doido para trazer para cá desde 2019 e nunca consegui a não ser e agora sim a coisa meio que veio por si só. E eu vou explicar um pouquinho dessa história para vocês, mas o primeiro grande responsável por isso é o Rafael de Castro, que inclusive deu curso para nós aqui em 2019. Ele foi contratado por instrutoria porque ele é servidor do TJ de Pernambuco e ele fez mestrado e doutorado, terminou o doutorado dele em 2020 lá na Universidade Federal de Pernambuco, né? E eu estive com ele também em meados de novembro, ele é uma pessoa assim, um amigo, uma pessoa com quem o laboratório sempre está em contato, né? Porque ele também ajudou lá a estrutura do laboratório deles lá no TJ de Pernambuco. E o tema do doutorado dele foi esse, pré-processamento para mineração de processos técnicas para simplificação automática de logs de eventos. Logos de eventos são aquelas bases que eu mencionei, aquelas tabelas que eu mencionei para vocês, né? E ele foi o grande, vamos dizer assim, idealizador, a disciplina da mineração de processos ela foi criada na verdade pensando mais em processos industriais, acredito eu, né? Não pensando em processo judicial. Eu não sei nem se faria sentido para eles isso na Holanda. Eu não tenho noção se eles têm volume de processo suficiente para se preocupar com esse tipo de coisa ou não. Não tenho ideia. Nem que sim, nem que não. Só sei que assim, quem, pelo menos pelo que eu saiba, teve esse insight de trazer esse conhecimento para os processos judiciais foi o Rafael de Castro. Eu vi isso acontecer em 2019 em um evento lá em Brasília e eu fiquei louco porque assim, ele pegou um log de eventos colocando uma ferramenta que foi desenvolvida na Holanda e o processo começou a adquirir vida na minha frente porque além de tudo essa ferramenta ela anima, ela faz aquele desenho de forma animada justamente para impressionar o ser humano, né? Então, parecia assim, um sistema circulatório com o sangue sendo bombeado. é um negócio impressionante. Depois, assim, eu baixei essa ferramenta aqui, eu não consegui, não deu tempo de eu gerar essa animação para vocês, mas depois quem tiver curiosidade eu mostro. É realmente um negócio impressionante você ver o processo que está ali morto naquela tabela ganhando vida na sua frente, né? E você visualiza como o processo tramitou. É um negócio realmente impressionante. E foi ele que teve esse insight de trazer isso para o nosso campo jurídico, né? Outro cara muito importante, outra pessoa muito importante para trazer isso para o judiciário foi o Braulio Gusmão, que estava à frente da área de tecnologia no CNJ na gestão do ministro Toffoli. Também é um amigo e tal, com quem eu converso bastante também. Foi uma pessoa visionária, na minha opinião. Conseguiu trazer várias coisas importantíssimas para o judiciário. E ele escreveu esse artigo aqui no Medium. Se vocês buscarem na internet Braulio Gusmão mineração de processos, vocês vão encontrar esse artigo. Um artigo bem sucinto que explica o que é mineração de processos. Foi escrito em julho de 2020, né? Quando eu acho que ele já tinha saído do CNJ, eu estava para sair do CNJ. E ali ele explica, inclusive, o que era o projeto na época. Inicialmente, o projeto era criar uma... Era disponibilizar as ferramentas de mineração de processos que já existiam online elas viriam sendo disponibilizadas online, num servidor da Universidade Federal de Pernambuco para pesquisa. E o TRF3 estava incluído nesse projeto na época. Então, a gente teria acesso a essas ferramentas. E isso acabou virando uma coisa muito melhor, que é a ferramenta que eles anunciaram hoje. Que é uma ferramenta que, para qualquer tribunal que esteja no Códex, naturalmente, vai ter acesso. Que é, ela pega essa ferramenta online, ela pega os dados do Códex e já aciona as ferramentas de mineração para você online. Então, não é mais uma ferramenta de pesquisa, é uma ferramenta de trabalho mesmo que foi aberta para todos os tribunais. Então, o projeto que o Braulio idealizou lá se tornou uma coisa até muito melhor do que ele tinha pensado inicialmente, graças ao trabalho do Rafael de Castro, que, estando na Universidade Federal de Pernambuco, conseguiu, vamos dizer assim, transformar, criar uma ferramenta totalmente nacional e aberta e gratuita, que antes não existia, porque existem ferramentas nacionais, mas pagas e, assim, muito caras. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que é quando eu descobri com o Rafael de Castro que existia isto, essa tal mineração de processo em 2019 e eu descobri por meio, ele me mostrou isso, por meio dessa ferramenta aqui da Fluxicon que se chama Disco, que é uma abreviação de Discovery of Process, que o principal passo para a mineração de processos é a descoberta do processo, que é quando você extrai o processo real lá daquele log de eventos. Essa ferramenta era incrível e, na época, eu estava na diretoria do foro, a gente abriu um processo administrativo, um expediente administrativo para adquirir essa ferramenta, achávamos que daria para adquirir, que a gente achava que ela custava 70 mil euros uma vez na vida e pronto, porque o euro estava mais baixo do que está hoje, só que a gente descobriu depois que era 70 mil euros ao ano e aí a gente não quis arriscar porque a gente não sabia se, de fato, ia ter um uso que justificasse esse custo, mas foi com muita dor no coração que a gente desistiu de comprar essa ferramenta. Mas, no final, vale a pena ter desistido porque surgiu uma que o próprio CNJ criou e que, pelo que eu já vi, é tão boa quanto essa aqui. Não deixa nada desejado. E tem uma vantagem que ela foi feita para processos judiciais nessa ferramenta do CNJ, sendo que essa da Disco, essa da Fluxicom, ela foi feita para processos em geral. E por que foi possível para o CNJ desenvolver essa ferramenta? Porque recentemente apareceu uma biblioteca Python, quem conhece a linguagem Python vai saber do que eu estou falando, quem não conhece eu explico. Python é uma linguagem de programação que é muito utilizada na ciência de dados, juntamente com outra linguagem que se chama R. São duas linguagens muito utilizadas. O Python ganhou popularidade maior recentemente, porque ela, além de poder ser muito usada para a ciência de dados, ela pode ser usada para tudo também. É uma linguagem de programação. O R também, creio que pode ser usada para tudo, mas o Python é uma linguagem muito simples para aprender. Então, mesmo quem não sabe nada de programação, consegue aprender Python muito rápido. E tem muitas bibliotecas para Python. E, em geral, essas bibliotecas de ciência de dados ou de inteligência artificial, elas, as grandes bibliotecas, elas são trazidas por Python também ou são criadas até em Python. E essa é uma que foi criada em Python. Então, um grupo lá da Holanda, ligado a esse professor que eu mencionei lá atrás, o Will van der Alst, criou essa biblioteca gratuita de mineração de processos em Python. Então, com essa biblioteca gratuita, você consegue... Ela é gratuita, na verdade, para fins... Até marquei aqui, olha. Ela é gratuita para fins não comerciais. Código aberto, licença GPL, é uma licença que só permite que você use a ferramenta se você também disponibilizar o teu código gratuitamente, ou seja, ela é perfeita para um ambiente como o do judiciário, em que a gente não tem problema nenhum em disponibilizar o nosso código, até a gente quer, por transparência, deixar bem claro como é que a gente codificou as coisas e tal. Então, essa ferramenta hoje é disponível de graça para nós. isso significa que a gente tem os melhores algoritmos já feitos, estudados por aquela universidade, à nossa disposição. Basicamente é isso. Então, de novo aqui, o mineração de processos, eu peguei essa imagem na internet também para ilustrar você tem aqui na teoria como é que seria o processo e na realidade, como que ele se dá. Então, na teoria, na nossa cabeça, ele é bem simples, na prática, ele tem várias nuances que às vezes a gente esquece ou não tem consciência suficiente para descrever. Então, basicamente, é isso aqui que a mineração de processos entrega para nós. Tem um detalhe na mineração de processos. Isso aqui, agora deixa eu até fazer um agradecimento aqui à doutora Carolina Schofield, porque ela gentilmente me permitiu usar os dados do jefe de links. Eu pedi para ela, por quê? O jefe de links, eu quis usar dados de jefes, porque eu estou mais acostumado com jefes, e o jefe de links foi o primeiro a migrar para o PJE. Então, eu imaginei que já tivesse no log de eventos dos processos de links, processos que já começaram e terminaram, para a gente poder mostrar algo com início, início, meio e fim. Aí, eu peguei, assim, como dentro da tentativa e erro, eu peguei e falei, deixa eu filtrar auxílios-doença aqui, ou melhor, benefícios por incapacidade. Então, eu peguei auxílios-doença e aposentadorias por invalidez. E peguei também auxílios-doença acidentária, que tinha lá também. Falei, vou por tudo aqui. Mesmo que seja acidentário, provavelmente deu lá declínio de competência, mas eu vou colocar também. E aí, deu isso aqui, gente, a descoberta de processo, com os processos que eu peguei deles. Isso aqui é o que eles não gostam de encontrar na mineração de processos, que é o que eles chamam, assim, de gráfico espaguete. É um mapa de processo de espaguete. Esse é o nome que eles dão na mineração de processos. Mas por que aconteceu isso? Por que, por isso que eu avisei que eu sou um leigo. Porque, assim, antes de você submeter um log de eventos ao algoritmo de mineração de processos, você tem que fazer uma coisa que se chama pré-processamento. Se vocês lembrarem do título da dissertação de doutorado do Rafael de Castro, que eu mostrei lá em cima, tem a ver com pré-processamento. Essa é a chave da mineração de processos, pelo que eu já anotei. E o Rafael já tinha me dado uns indicadores nesse sentido. Por quê? Você tem que saber pegar o que é mais importante nos dados para você poder retornar, para você ser fiel ao processo. Por exemplo, você vai fazer mineração de processos de uma vara para descobrir como é que a vara está andando, talvez você tire tarefas ligadas à inspeção e correição, por exemplo. Porque não são tarefas do dia a dia, são tarefas que acontecem eventualmente. Talvez você tire também tarefas que indiquem que o processo está em outro setor, que é completamente fora da vara, por exemplo. INSS, talvez a contadoria, enfim, você tem que ter, você também vai querer talvez agrupar várias tarefas que detalham um fluxo específico dentro de um setor, por exemplo, na distribuição, mas que não precisam ficar, você não precisa detalhar isso tudo. Talvez você possa concentrar todas elas como uma tarefa de distribuição. Então, tem várias técnicas para você preparar os dados para você conseguir exibi-los de uma forma que deem realmente insights. Nessa exibição que eu estou colocando aqui, a gente não consegue extrair muita coisa, você só fica perplexo, só olha e fala assim, poxa, muita confusão. Então, por isso que eles chamam de espaguete. Tem também outra, eles usam assim uma tecnologia curiosa, eles também têm uns gráficos que eles chamam de gráficos lasanha, em que você tem também uma, várias camadas assim, você também não consegue ver nada. bom, então, para você conseguir fazer algo que seja realmente que te dê insights, você precisa dessa fase de pré-processamento, que envolve vários tipos de tarefas, que eu só coloquei aqui, não é para explicar para vocês, mas para vocês saberem que é uma disciplina em si mesma, que são muitas técnicas para você conseguir tirar, fazer, preparar os dados para que eles sejam úteis na fase de descoberta do processo. inclusive, eu coloquei aqui uma amostra para vocês de um artigo científico sobre pré-processamento, cherry picking from spaghetti, quer dizer, como sair do spaghetti para a seleção daquilo que interessa, quer dizer, como filtrar logs de eventos usando várias, vários intervalos, né, então, isso aqui eu citei, não porque esse artigo tem algum significado específico, eu peguei a ESMO na internet, eu estava pesquisando lá algumas coisas para fazer aqui os slides, encontrei esse artigo, foi interessante, deixa eu colocar lá para o pessoal saber, inclusive, isso aqui ilustra como é uma ciência em evolução, né, é uma disciplina em evolução, vários artigos desse tipo vão surgindo, se vocês pegarem, por exemplo, o site da PM4py, lá daquela biblioteca de Python que eu mencionei, eles têm uma lista de vários artigos científicos recentes sobre como você consegue, sobre como aprimorar a mineração de processos, né, e a equipe que criou essa biblioteca, inclusive, alguns deles escrevem esses artigos, né, então eles vão, eles fizeram os algoritmos que compõem essa biblioteca, muito com base na evolução dessa disciplina, né, nos recentes descobrimentos, e eu tenho uma boa notícia para vocês, em relação ao nosso PJE, durante, enquanto eu estava experimentando com mineração de processos, eu fui trocando ideias com o pessoal da nossa TI, e eles gentilmente criaram para mim dois relatórios gerenciais para fazer mineração de processos, que estão à disposição de todos vocês, que podem, vocês podem usar para outras finalidades também, porque eles podem ser úteis para outros fins, eu queria agradecer, aproveitar a oportunidade para agradecer o Fábio Cusatti, que fez esses relatórios para mim, o Fábio Cusatti é o diretor da ADSPE, que é a diretor que cuida do desenvolvimento do PJE aqui na terceira região, o Fábio criou de forma gentilmente, ele, vamos dizer assim, usou um pouco do tempo dele lá, que está soberbado com a migração, para me ajudar nisso aqui, e realmente me ajudou muito. Esses dois relatórios gerenciais, eles dão dois tipos de visão sobre os processos, a gente tem esse aqui, que é a relação de movimentos dos processos, em que a tarefa, em que a tarefa, não, a atividade é o movimento processual, e você só tem uma data, que é a data do movimento processual, mas é um log de eventos, porque você tem o número do caso, você tem a atividade, você tem a data da atividade, você tem o usuário responsável. E você tem, por outro lado, essa relação do histórico de movimentações de processos que é focada nas tarefas. Então, aqui você tem o mesmo esquema, só que no lugar do movimento você tem a tarefa, e no lugar da data do movimento você tem duas datas, entrada e saída, mas também tem o usuário e tal, mesma coisa. E eu pedi para ele colocar classe e assunto para a gente poder justamente fazer uma espécie de pré-processamento rudimentar. Enquanto eu não sei fazer o pré-processamento para valer, eu pelo menos filtro o tipo de processo que eu quero, e aí eu consegui filtrar um processo para esses prints antes do lançamento no CNJ. Então, como já foi feito o lançamento, aí eu posso divulgar os prints para vocês. Opa, peraí, não quero mostrar isso, não. Quero o próximo slide. Então, agora eu posso divulgar os prints da ferramenta do CNJ, que eu não podia antes. E ainda bem que foi às três horas, coincidentemente, foi no mesmo dia, eu estava falando para o pessoal antes aqui do início da exposição, não combinei nada com eles, eu não marquei isso aqui para ser depois da exposição do CNJ, foi pura coincidência. Eu descobri que eles iam lançar a ferramenta essa semana anteontem, que o pessoal do, ontem o pessoal do TJ de Pernambuco esteve aqui, inclusive, nos visitando aqui em São Paulo. E eles mesmos, eu acho que, o pessoal que esteve aqui nem sabia do lançamento, porque o juiz que esteve aqui me mandou isso hoje, não me mandou nem, quem me mandou, antes foi o próprio Rafael de Castro. Então, aqui a tela da ferramenta do CNJ que se chama Jump, se eu não me engano, deixa eu ver, acho que é isso mesmo. E aqui, está vendo, tem um menu de navegação e você seleciona o órgão judicial, você pode selecionar a vara, você pode selecionar o assunto que você quer analisar, aí você estabelece o nível de detalhe que você quer, a quantidade de vértices, vértices é cada tarefa, vamos dizer assim, e você pode, vocês estão vendo que tem aqui um numerozinho do lado de cada aresta desse grafo aqui, isso aqui chama vértice, isso aqui chama aresta. Isso aqui, nesse caso, está por desempenho, quanto tempo demora, está vendo? Se você colocar frequência, ele vai mostrar quantos processos passam por esses caminhos. Então, eles vão te dar, por exemplo, quando você coloca frequência, ele vai te dar quais as tarefas mais usadas, quando ele te dá desempenho, ele vai te dar quanto tempo demora cada tarefa para passar de uma para a outra, vamos dizer assim, basicamente, essa é a diferença. Aqui você tem outro print da tela, aí já com a frequência, está vendo? Do mero expediente para a expedição de documento, as 770 processos passaram por ela. Petição, tem um loop aqui, está vendo? Ou seja, essa tarefa, ela meio que ela entra num loop às vezes, vai repetindo, ela mesma vai se repetindo, não sei por quê, um loop em geral deve acender para nós uma luz vermelha, significa que eu estou rodando em falso ali, e olha quanto aqui, 2.781 vezes. Eu lembro que quando ele deu o curso aqui, o Rafael de Castro, a gente fez lá um estudo de duas varas, comparando duas varas só para a gente entender que é uma graneleração de processo, e a gente encontrou uns loops, era interessantíssimo, são oportunidades de melhoria, você fala assim, mas por que está dando um loop aqui? Por que a pessoa não consegue sair dessa tarefa e fica aqui rodando tantas vezes? Às vezes faz sentido, às vezes o loop é necessário, por exemplo, quando você está fazendo análise de inicial e você volta para o autor, às vezes, a ditar inicial, pode ser que, isso gera um loop, talvez, não sei, mas é algo que desperta, que deve despertar em nós o interesse de ir mais a fundo que pode significar uma ineficiência, então olha que poderosa essa ferramenta, acho que vocês conseguem perceber o nível de análise que a gente pode chegar. Outra visão interessantíssima, aqui você observa a sucessão numa linha do tempo, então, por exemplo, aqui ele colocou o mouse em cima de um desses blocos aqui que mostra que é a publicação e, ó, essa sucessão no tempo, a tarefa fica tanto maior quanto mais tempo ela demora. Então, você começa a ver esses pontos, essas linhas, melhor, esses retângulos azuis aqui se estendendo no tempo, você vê, assim, esse se estendeu bastante, esse um pouquinho menos, esses daqui são bem rápidos e você consegue passar o mouse e ver onde que está ficando mais tempo, que é outro tipo de visão que você tem sobre a tramitação do processo. Espetacular, né? E aqui, ó, outra forma de você também ver a evolução do processo. Você vê numa linha do tempo, agora, na horizontal, né, se não me engano, é a mesma tela, você só muda, tá vendo? Horizontal e vertical, na anterior, olha, eu estava nessa aba aqui, horizontal, e nessa eu venho para a vertical. Na vertical, eu olho a sucessão dessas tarefas ao longo do tempo para eu ver como é que o processo anda de forma linear, né? E ele colocou aqui a movimentação, o movimento do processo, né? Não a tarefa propriamente. Bom, gente, isso é a exposição que eu tinha a fazer. Agora, eu vou demonstrar para vocês no protótipo rudimentar que eu falei para vocês, para vocês terem uma noção de como que funciona, tá? Eu criei aqui, para quem, para quem, eu sei que tem vários aqui que são da área de ciência de dados e vocês vão conhecer a ferramenta, não preciso explicar, mas tem muita gente que não, que está aqui de curiosidade, né? Isso aqui é uma ferramenta em nuvem, que, isso aqui, na verdade, é uma forma de você fazer experimentos em ciência de dados, isso aqui se chama um notebook Jupiter, né? Que é uma ferramenta usada muito para fazer experiências em ciência de dados. Você vai colocando código aqui nessas células e vai rodando código e você pode colocar um texto, tá vendo? Que nem eu coloquei aqui, ó, um texto. Então, muita gente escreve artigos científicos com base nesses notebooks. Por isso chama notebook, é como se fosse um bloco de anotações mesmo, só que você anota texto e código tudo junto. Você pode gerar gráficos aqui, então o gráfico fica intercalado com código. Então, assim, não se impressionem muito com essa ferramenta. Eu falei que ia ser uma coisa rudimentar. O sistema que o CNJ desenvolveu é todo bonitinho. Isso aqui é mais para vocês terem uma e vou pôr para funcionar aqui para vocês verem. Esse Jupyter Notebook, ele está dentro de uma plataforma do Google chamada Google Collab, que hospeda notebooks Jupyter em nuvem. Então, eu consigo, para quem se interessar, compartilhar esse notebook com vocês numa boa. Vocês podem fazer cópia deles, podem, eu até preparei aqui até uma ferramenta, porque a do CNJ ainda não existia quando eu comecei a pesquisar isso, aí eu preparei aqui uma ferramenta, mais assim, passo a passo, está vendo? Para quem quisesse fazer e não fosse leigo em código, até descrever aqui os passos e tal. Mas hoje, como a gente tem ferramenta do CNJ, isso aqui eu acho que vai ser de pouco uso. Mas quem quiser tentar, é só me pedir que eu compartilhe tranquilamente. Então, a primeira coisa que eu vou rodar aqui a parte da instalação das ferramentas, do que precisa, rodeia ferramentas, isso que está rodando na nuvem. É isso aqui, eu carrego os dados, o que eu fiz? Deixa eu primeiro mostrar para vocês, opa, minha tela deu, vocês estão vendo minha tela ainda? Tá. Deixa eu primeiro antes, na verdade, mostrar para vocês de onde eu tirei essas coisas, espera aí. Só para vocês terem, então, primeira coisa, esses dados vieram de onde? Primeira coisa, eu baixei aqueles dois relatórios gerenciais que o Fábio Cusatti preparou, fez para nós, baixei, eu fiz um filtro neles, eu peguei só Loas, por quê? Aquele espaguete que eu mostrei para vocês atrás, eu fiz inicialmente com benefício por incapacidade, tinha lá, eu acho que 16 mil, 20 mil linhas, quando eu peguei o Loas, filtrei pelo Loas, eu reduzi para menos de 200 linhas, então isso já melhorou bem, e aí vocês vão ver que sai bonitinho o gráfico, então eu tive que pegar, fazer um pré-processamento, eu peguei aqueles relatórios gerenciais e rodei esse filtro basicamente, também mudei alguns nomes lá e tal, de tarefas para poder, tarefas não, de movimentos para poder simplificar e tal, fiz algumas, um pouco de pré-processamento lá que depois eu posso explicar para vocês algum dia, hoje como eu falei não é, a ideia não é fazer um workshop, e aí eu gerei dois logs de eventos de Loas, que é por tarefas e por movimentos, esses logs de eventos, eu subi aqui no Google Colab, eles estão aqui, eles ficam aqui numa pastinha, mas eles não estão no Google, eles estão numa pasta que depois some, é uma pasta efêmera, e aí então, o que eu fiz agora? Eu carreguei esses logs, então vocês conseguem ter uma pequena recorte das cinco primeiras linhas desses logs de eventos, o que tem? Tem o número do processo, aqui nesse caso tarefa, entrada e saída e quem executou a tarefa, tá? A doutora Carolina Scofield me permitiu inclusive mostrar onde as pessoas, então, estou tranquilo. Aqui tem o log de eventos em relação aos movimentos, então tem o número de processo, movimento, aí eu tenho só a data do movimento e a pessoa responsável pelo movimento, né? Aqui, isso aqui é a coluna originária que gerou isso aqui, mas é a mesma informação que está nas duas. Então, ótimo, a partir desses dados, olha que legal, eu vou descobrir o processo, ele pega, a partir daquele log de eventos, ele já descobriu para mim, já traçou para mim o percurso do Loas no primeiro Jeff de Lins, tá? Real, o percurso real do Loas. E aí eu vou pegar, eu vou baixar essa imagem para vocês verem como é que ela é, quer ver? Eu vou ampliar, porque ele cria aqui uma imagem que você consegue dar um zoom e ver detalhes dela. Deixa eu salvar como download 3, aí eu abro ela aqui para vocês verem. Deixa eu ver, meu computador fica mais lento quando eu estou compartilhando tela, né? Vamos ver se ele abre. Ó, veja, vocês estão conseguindo ver? Ó, olha que interessante, ó, aí eu posso navegar por aqui, ó. Então, o que que eu vejo aqui, ó? O processo começou aqui, eu tenho dois caminhos possíveis. Triagem inicial ou análise de distribuição. Análise de distribuição gera um pequeno fluxo aqui, tá vendo? Que tem tudo, ó, é bem lógico retificar a atuação, preparar a certidão, assinar a certidão. Se não, já vem para a triagem inicial e aí já vem minotarato, assinar ato, avaliar determinações, tá vendo? Segue um outro fluxo. Até chegar à análise de secretaria. Quando eu chego aqui, olha, tem vários desmembramentos possíveis, ó. Olha só, isso aqui, ó, quando provavelmente tem declínio de competência, imagino, né? Aqui, outro fluxo de solicitação de PA. Aqui eu tenho um outro fluxo que é verificar pendências ao arquivamento. Quer dizer, vai direto para o arquivo. Outro fluxo que tem a ver com, deixa eu ver, imagino que seja alguma coisa de regularização da inicial, isso aqui, creio eu. Não sei, tá? E olha só que interessante, aqui, eu tenho duas tarefas de análise de secretaria. essa aqui que está com esse prefixo aqui que deve ser a parte prévia e essa aqui já análise de inicial. Eu poderia, no pré-processamento, tirar esse prefixo para ficar uma coisa única, entendeu? Para eu ter uma visão única que dá análise de secretaria em geral. São coisas que eu posso fazer no pré-processamento. Aqui, ele separou porque tem esse prefixo separado. E depois eu consigo visualizar, olha, que às vezes daqui, às vezes daqui da análise de distribuição já vem direto para cá também, olha, processo sem contestação padrão. E aí ele tem um outro fluxo que vem direto para cá. Esse que tem contestação padrão, eu acho que ele vem para cá, não sei, entendeu? Eu estou falando não sei porque isso aqui é descoberta de processo. Eu estou vendo o processo real, então eu não estou no jefe de links, eu não sei como é que funciona. E confesso para vocês que eu não participei da elaboração do fluxo dos jefes. Eu estou na turma recursal, né? Então, isso para mim, assim, eu estou analisando realmente, não são perguntas retóricas, são dúvidas mesmo que eu teria. Aí depois, recebidos em secretaria, eu tenho outro fluxo aqui, está vendo? Que também leva para o final. E depois eu tenho outro fluxo aqui, olha, que vem a outra análise de secretaria que é relativa às perícias. Então, a perícia, quando vem para cá e tem necessidade de perícia, ele vem para cá, deixa eu ver de onde. De onde? Ele vem para cá vindo daqui, se não me engano, recebidos da secretaria. E aqui, ele gera todo o fluxo das perícias aqui, que envolve triagem, nomeação de perito, depois prepara comunicação expressa, provavelmente intimação das partes do laudo, sobre o laudo. Enfim, vocês estão vendo essas linhas mais reforçadas aqui? Essas linhas são usadas frequentemente. Essas mais claras, elas são pouco usadas. E esses nós, mais, esses nós azuis, quanto mais forte o tom de azul, mais importante é o nó, em termos, assim, de frequência com que as coisas param naquele nó. Então, assim, visualmente, quando eu olho de longe, eu já vejo quais são as tarefas principais. Essa, 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 essa e essa. Olha que interessante. Não é espetacular? Espero que vocês estejam achando espetacular como eu achei que me fez ter vontade de divulgar isso para vocês. Acho que vocês percebem o porquê que eu achei tão importante que vocês soubessem que isso existe. Bom, então fiz isso aqui. Por isso que vocês veem que chama o notebook, uma vez que eu fiz isso, isso já fica aqui, faz parte do, eu não preciso excluir isso aqui. Aí, agora, o que que eu fiz aqui? Aqui, eu tirei algumas métricas do processo, vou mostrar para vocês. Então, que métricas que eu tirei aqui? Eu tenho a duração total dos processos. Lá atrás, esqueci de mostrar para vocês, mas quando a gente lê os dados, ele já calculou aqui o número de processos e o número de tarefas. Então, estou lidando só com sete processos, processos previdenciários, em total de 177 tarefas. Aqui, nos movimentos, há sete processos também, é o mesmo número, só que 122 movimentos, ou seja, tem o número de movimentos inferior ao número de tarefas, o que a gente já imaginava que ia acontecer. E aqui, ele me dá a duração total desses sete processos. Eu tenho um ali que teve duração zero, eu não sei porquê. Tem outro, que teve essa duração de oito dias, outro de onze, outro de vinte e três, outro de quarenta e um, outro de quarenta e nove, outro de duzentos e dezessete. Eu não tenho uma disparidade grande. A duração média é cinquenta dias, mas eu tenho um processo que durou apenas oito. E a duração, e a mediana, a mediana, para quem não conhece a estatística, é exatamente o número que está no meio. Ou seja, nesse caso aqui, é o quarto número aqui, simplesmente. Então, o processo meio que divide os meus processos em duas partes. Uma parte que dura mais, uma parte que dura menos. Então, é uma medida também que você pode extrair daqui, a mediana. E olha que interessante, aqui eu tenho tempo de permanência do processo nessas tarefas. Pelo que eu estou vendo aqui, está tudo zerado. Então, eu não sei o que significa esse valor zerado. Como eu falei para vocês, sou um leigo. Pode ser que eu tenha errado na hora de extrair essa informação, pode ser que realmente, sei lá, os processos, eles, não sei, não ficaram tanto na tarefa, mas demoraram mais. Não, não pode ser. Isso não faz sentido, concordo. Mas, enfim, lembra que eu fiz aquela advertência no início que era leigo. Então, está feita de novo aqui. O que eu tenho que eu acho interessante com as minhas atividades concorrentes? São atividades que, em geral, acontecem juntas. daqui eu posso tirar informações importantes também, saber os caminhos que se abrem para os processos, não sei. Bom, isso aqui é só para vocês terem uma noção das métricas que dá para a gente tirar daqui. Acho que a mais importante dessas que eu coloquei foi a de duração, mas daria para a gente tirar métricas também de duração por tarefa. Eu não tive tempo para fazer isso. Dá para a gente tirar métricas de eficiência, como eu falei para vocês, mas eu não sei fazer isso ainda. Aqui, isso aqui eu tirei só para vocês terem uma noção. Isso aqui é concentração de trabalho nos processos por dia da semana. A gente percebe assim, o pessoal trabalha bastante, pelo menos trabalhou nesses LOAS, de segunda, terça e quarta e sexta. Na quinta, um pouquinho menos. Talvez porque na quinta seja alguma, sei lá, deixa a quinta para atender balcão, para quem cuida do LOAS. pode ser, concorda? Sábado e domingo teve um pouquinho de atividade, mas bem pouco. Então, trabalharam um pouquinho no final de semana também, mas menos. Aí eu vejo aqui também, rede social, essa coisa interessantíssima. Se no lugar das tarefas ou dos movimentos eu coloco as pessoas, olha que coisa interessante que eu consigo ver. Deixa eu baixar essa imagem para vocês verem. Eu não vejo mais as tarefas, mas eu vejo as pessoas por onde tramitam os processos. Vou mostrar para vocês dando um zoom. De novo, estou fazendo com a permissão da doutora Caroline, então eu não quero invadir aqui a privacidade de ninguém, mas ela achou que não tinha problema mostrar isso para vocês. Acho que não é quanto privacidade que é trabalho, isso aqui não é com o intuito de extrair nenhuma informação sobre uma pessoa, mas é mais com o intuito de vocês poderem ver porque é possível. Aqui eu não sei se estão só servidores, me parece que não necessariamente, pode ter gente do INSS aqui no meio e procuradorias também, porque também são usuários do PJE. Mas aqui nós conseguimos ver, isso aqui, esse tipo de gráfico na mineração de processos se chama de rede social. Com isso eu consigo ver quem trabalha mais com quem? E quais as pessoas para onde confluem os processos? Ou seja, as pessoas-chave naquele fluxo. Então a gente está vendo aqui que essa pessoa é uma das pessoas-chave e esse aqui um pouquinho, essas daqui um pouquinho. Talvez as outras trabalhem só eventualmente nesses processos, nesses LOAS. Claro, de novo, estamos analisando só sete processos aqui. Então é uma análise mais restrita, é só uma demonstração e tal. Certo? E algumas vezes a gente tem aqui que também aparece o usuário do sistema. O que é o usuário do sistema? É o PJE. São as tarefas que ele executa sozinho. E aparece aqui esse NAN, que na verdade é um campo que está em branco, ou seja, não tem usuário. Isso aqui está indicando, esse NAN está indicando sempre antes do final. Então eu não sei o que significa isso, mas provavelmente deve significar uma tarefa que acontece automaticamente que não é registrada como tarefa do usuário do sistema. Mas é interessante, né? Também, é uma outra visão que você tem do processo. E para fazer isso aqui é muito simples, você substitui, no lugar de você falar que ele analisa o processo tendo como nó a tarefa ou movimento, você fala, analisa tendo como nó a pessoa que executou a tarefa ou o movimento. Aí aqui eu vou mostrar para vocês a geração do BPMN real. É o que a gente, a mesma coisa que a gente faz no Abisage, ele também consegue fazer aqui para nós a partir do gráfico lá de cima. Então aqui eu vou salvar a imagem que fica bem pequenininho porque ele desenha ele assim na horizontal, Diferentemente desses gráficos aqui que eles são feitos meio que na vertical. Deixa eu salvar essa imagem para mostrar para vocês. Aqui. Então esse seria assim, o BISage, entre aspas, do processo real. Dá até para importar para o BISage isso aqui. Eu tentei importar, eu consegui importar, mas ficou muito ruim. Então eu não vou nem fazer isso para vocês que vocês vão se decepcionar. Mas quem manja de mineração de processos deve saber fazer bem melhor do que eu. Então aqui vocês veem, claro, fica um BISage todo meio torto, porque é o processo real. Mas aqui a gente consegue comparar a realidade do nosso BISage talvez com o que de fato apareceria se a gente tivesse desenhado tal como o processo andou. E basicamente isso aqui, ele cria, isso aqui é o BPMN, o modelo BPMN. E aqui vocês conseguem ver todas as tarefas aí concatenadas no que seria o BISage, o que seria equivalente à mesma linguagem que o BISage usa. está vendo ali? Ele mostra para a gente direitinho como é que as tarefas vão fluindo até o final e ele usa símbolos do BPMN. Bom, o que mais que eu tenho aqui? Aqui, exportando para o BISage, eu vou me abster de mostrar para vocês porque não quero decepcioná-los. E por fim, eu vou só mostrar para vocês o mapa dos movimentos, que eu não repeti tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo com base no mapa de tarefas e eu só coloquei os movimentos aqui no final só para mostrar para vocês como é que fica, como é que é a cara com os movimentos. Então, você não está focando nas tarefas, você está focando nos movimentos. Eu não tirei métricas nem nada, mas deixa eu baixar aqui também para a gente poder dar zoom aqui. Aí, aqui, a gente vê confirmada a citação eletrônica é o primeiro. Depois, abre conclusão para decisão, senão vem concluso para despacho, aí vem disponibilização no DJ eletrônico, juntada de petição. É bem o que a gente faz mesmo, expedição de documentos. Enfim, aqui você tem uma outra visão do processo. Tem outro ponto de início aqui, nesse caso, a gente pode ter dois pontos. Aliás, aqui é o ponto de início. Eu me enganei, aqui não é o ponto de início, aqui está no meio, aqui ele colocou o ponto de início aqui no meio. Então, começa distribuído por sorteio. Esse movimento aqui, ele é importantíssimo, que é juntada de certidão. É claro, a gente percebe assim, muitos atos resultam em juntada de certidão, é natural. E olha, que interessante, os movimentos que resultam aqui no final, arquivado definitivamente. Enfim, dá para ter uma boa noção aqui também. O que eu posso fazer em termos de análise de processos? No pré-processamento, eu poderia selecionar só alguns movimentos que eu acho mais importantes e eu poderia visualizar só a relação daqueles movimentos, por exemplo. e também poderia fazer uma rede social aqui, em que no lugar de eu ter os movimentos eu teria as pessoas que fizeram os movimentos, que lançaram os movimentos. E a mesma coisa, eu veria a relação entre as pessoas e não entre os movimentos. Pessoal, então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Com isso, eu encerro a minha parte e me coloco à disposição para eventuais dúvidas que vocês tenham. Lembrando, de novo, que eu não sou expert nisso, então, não esperem de mim muita coisa. Parabéns pela exposição, Caio. Obrigado, Paulo. Obrigado, Caio, parabéns. Eu acho que esse trabalho que a regidoria vem fazendo nas varas com a plataforma do PJE, porque o GEF foi excluído, por enquanto, o GEF será só a partir do ano que vem que os juizados vão fazer o seu mapeamento por processo de trabalho pelo BISARG. Eu acho que a mineração vem a ser uma pós-graduação desse mapeamento que tem sendo feito e agregando alta dose de tecnologia com a possibilidade de você analisar N dados ao mesmo tempo, de modo a tornar o mapeamento cada vez mais real, não aquela, como você bem colocou, aquela ideia mais geral, idealizada. Então, realmente, eu acho que é um caminho sem volta que a gente pode trabalhar depois. Mas parabéns pela exposição. Obrigado, Paulo. Obrigado por ter assistido. depois no meio eu vi que você estava aí, eu vi que o Peter também estava aí. Muito bom te ver, o Peter. Quanto tempo. Parabéns aí por tudo que você está fazendo, por estar acompanhando a distância. E depois, eu gostaria de ligar para você para conversar um pouco sobre isso, que eu fiz o mestrado aqui na USP e na matéria do Paulo, que foi o orientador do Paulo. Eu conheci o José de Jesus e foi um negócio muito legal, ele sabe mexer muito na programação em si para você fazer essa mineração. A gente sentou lá, ele é digitando o programa, obviamente, eu não compreendi o que ele estava fazendo, mas ele precisava dos dados que eu estava fornecendo para ele. A gente fez uma pesquisa no TJ de São Paulo para demonstrar a divergência de julgamentos em casos de drogas. A divergência entre as turmas e, assim, coloca a quantidade de droga, se a pessoa é primária ou não primária, quem recorreu, etc. E tudo isso é filtrado e ele mostra o resultado no final demonstrando a discrepância muito grande de julgamentos entre as turmas em casos idênticos, esses dados idênticos, que são aqueles que a gente analisa para julgar. E eu achei bem interessante isso. E ele, o José de Jesus, ele começou a aprender isso com um rapaz que eu não lembro o nome dele, que é do IPA. Estava fazendo doutorado no IPA e foi mais ou menos nessa época que você falou que começou a ter contato em 2019, acho que era a época que eu estava fazendo a matéria com ele. Na hora que ele era com o Paulo, ele foi um convidado para falar da jurimetria lá, né? Muito legal, Peter. Então, vamos conversar. A senhora você me ligar. Se você quiser, depois eu posso... O José de Jesus, ele é amigo de faculdade de um amigão meu. Eu posso conseguir o contato dele depois, se você quiser conversar. Esse meu amigo é do Ministério Público, ele até chamou o José de Jesus lá no Ministério Público, porque ele está trabalhando no Ministério Público Estadual de São Paulo. Ele está trabalhando na administração, uma espécie de assessorinha. Ah, sim. Muito legal. Vamos conversar. Isso aqui é o início, né? Quem se interessar e quiser mais informações, estou aberto aqui e a gente fala, viu, Peter? Depois eu te ligo para perguntar umas coisas específicas. Tá bom. Um prazer. Um abraço. Parabéns aí. Obrigado pela excelente apresentação. A gente se conhece, já não era nada surpreendente essa sua competência, né? Para essa dedicação que você tem quando você quer aprender alguma coisa. A gente fez algumas coisas juntos aqui. E parabéns e obrigado. Obrigado, Peter. Obrigado pela gentileza. Ó, deixa eu... Eu vi que o Luiz levantou a mão. Luiz, segura um pouquinho aí. Eu vou só dar uma olhada no chat primeiro para não passar quem fez pergunta aqui no chat. Porque eu mesmo falei para as pessoas fazendo perguntas pelo chat e seria muito deselegante da minha parte não respondê-las depois disso, né? Ah, aí... Primeiro foi o próprio Paulo Arena que perguntou qual o nome do livro. Paulo, chama... Se você pesquisar na Amazon Process Mining você já vai achar de cara. Acho que é o primeiro que aparece. É do Will Van der Oost. Process Mining é Data Science in Action, tá? Então, Data Science em Ação. Mas só tem em inglês e, assim... Eu sei que você lê inglês e tudo, não é uma barreira, mas é matemática pesada também, já vou avisando. Eu, assim... Por isso também eu fui demorando para comprar. Porque eu preciso melhorar um pouquinho minha matemática para conseguir ler essas coisas, né? o Estatística para Leigos... Ah, desculpa, acho que foi a pergunta sobre o Estatística. Estatística para Leigos, exatamente, do Charles Willan, tá? Que é bem legal, esse livro é bem bacana. Então, aqui, alguém só fez um comentário. Ah, alguém falou que esse mesmo caso é citado no livro O Poder do Hábito. bom saber, porque eu mesmo não li o O Poder do Hábito. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Luiz Cláudio Benk, que é o nosso parceiro da equipe de gestos de dados, fala aqui. Ah, tá. Só fez um comentário. A gravação parou no meio, espero que tenha religado. Deixa eu ver. Ah, esses azuis seriam tempo morto no processo? Não. Os azuis são, vamos dizer assim, entre aspas, a importância daquele nó. Muitas tarefas confluem para aquele nó. Então, seria mais ou menos o grau de importância, de recorrência daquele nó. Não é o tempo morto, não. O tempo, ele aparece naqueles grafos que eu mostrei para vocês. Eu só consegui fazer o grafo com frequência. então só aparece o número de vezes que passou por aquela aresta ali. Mas tem um grafo lá na ferramenta do CNJ que mostra o tempo de demora. Aí sim você consegue colher essa informação. Não é pela cor do nó, não. Será que haveria como agrupar vários blocos em um super bloco? Sim. Sim. Tipo processo de... Sim. Ótima pergunta, Daniel. Essa foi exatamente o tema da tese de doutorado do Rafael de Castro. Ele demonstra como é possível fazer isso na tese dele. Você pode baixar na internet, inclusive, se você entender bem de matemática e tal, de uma facilidade. Ali ele explica como ele fez. Inclusive, se não me engano, ele usa essa técnica na ferramenta do CNJ. Porque por isso que fica limpinho o processo lá do CNJ. Não fica aquele processo espaguete, entendeu? Aí o Luiz Cláudio faz uma sugestão aqui. Uma sugestão seria relacionar os servidores com o local de trabalho, secretaria, gabinete. Talvez essa informação juntamente com as descrições das tarefas possam gerar maravilhosos interessantes. É uma ideia, Luiz Cláudio. Um dia, talvez, a gente não tenha essa informação no PJE. Porque no fluxo aparecem só as tarefas e as movimentações. Não tem o setor. Isso é uma coisa que a gente, em geral, coloca naquele prefixo lá entre colchetes. O que a gente poderia fazer, talvez, é numa atividade de pré-processamento, colocar só o prefixo. e aí a gente troca o prefixo pelo setor correspondente ao prefixo. Aí daria para fazer isso que você falou. Aí envolve uma atividade de pré-processamento interessante. Te convido a fazer. Você que manja para caramba, Luiz Cláudio é conhecido nosso, manja muito de ciência de dados, é você que tem que fazer, Luiz. Deixa eu ver. E mostrar para nós depois, evidentemente. são comentários aqui da Adriana. Adriana, bem-vinda. Adriana Andreoni. Deixa eu ver. A data de entrada seria a ponta seria a mesma. Deixa eu ver. A TRE ficaria... Desculpa, eu estou lendo aqui, gente. Existe algum manual para utilizarmos as ferramentas? Gustavo pergunta. Gustavo, olha, não sei se existe um manual. O negócio é o seguinte. Quando o Rafael me mostrou a ferramenta na forma que estava para sair, ele me mostrou no evento que eu encontrei com ele em meados de novembro, um mês atrás. Exatamente um mês atrás, eu acho. Um pouquinho mais até. E ele me mostrou e tal. Eu falei para ele, puxa, põe o TRF3 aí, né? Porque tinha o TRT9, tinha alguns tribunais só. Ele falou, não, a gente vai... Mas vocês não estão no códex? Eu falei, não sei se a gente está no códex ou não. Ele falou assim, ó, precisa estar no códex para estar na ferramenta. Então, talvez por isso a gente não esteja lá. E aí, eu preciso ver com o pessoal da nossa TRT9 se a gente está ou não no códex. Assim que a gente entrar no códex, a gente vai ter acesso de uma ferramenta. Eu não sei. O códex, para quem não sabe, é um grande repositório de dados de processos. Os tribunais se aderem ao códex e começam a mandar os seus dados de processos para lá. Isso que é o códex. Uma vez que você está fazendo isso, que você aderiu ao códex, essa ferramenta já fica disponível para você. Foi isso que, inclusive, eles falaram expressamente hoje na apresentação. e eu não sei daí se qualquer um de nós pode ter acesso ou se é só o pessoal da administração, o pessoal de corrigidoria, de presidência, tribunal. Isso é uma dúvida que eu tenho. E eu creio que, para esse pessoal, deve ter um manual. Eu sei que tem um vídeo lá que ensina a fazer isso, na apresentação do CNJ que eles mostraram. Para esse protótipo, o que eu mostrei para vocês hoje não tem manual nenhum. Porque isso aqui é tudo experimental. e não vou fazer manual. Porque, assim, isso aqui não... Se for virar alguma coisa, depois exige desenvolvimento. Não é uma coisa assim que não foi feita para... Quem quiser usar, quem quiser brincar com isso aqui, eu mando, mas foi uma coisa feita para ser usada no dia a dia. Deixa eu ver. Para além dos processos de trabalho, há como minerar o conteúdo das demandas. Eduardo Moraes Borges que perguntou. Eduardo, não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Você quer saber, assim, se eu consigo minerar o texto dos processos, saber do que versam os processos, talvez entrar no texto da petição inicial. Isso é possível, isso é mineração de textos, é um ramo da mineração de dados. só que aí não é mineração de processos mais, né? A gente já está querendo saber dados sobre o conteúdo do processo, não sobre a dinâmica do processo, mas dá para fazer, tá? Mas é... Entra mais naquelas técnicas de mineração de dados tradicionais que eu mencionei no início. Aí o Daniel falou que se os blocos pudessem ser agrupados em blocos maiores, é a mesma coisa que eu já falei. De fato, os blocos menores podem ser agrupados em maiores, sim. que é a grande sacada do Rafael de Castro, né? Muito legal essa ideia. Vocês veem que tem muita coisa legal que dá para fazer, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, Marisa Vasconcelos. Marisa, boa tarde. Você pode repetir sobre o Coursera. Então, é o curso, tem o mesmo título do livro dele, só que está em português, você consegue ver em português porque o Coursera traduz, né? Então, você encontra a promeneração de processos, é a Ciência de Dados em Ação. Esse você vai ver lá, eu vi o Vanderaust, e aí, é bem legal fazer. Se você fizer, você me fala. Eu vou ver se eu consigo fazer, né? Gostaria muito. Mas quem fizer, compartilha conosco aí, vai ser legal. Quem sabe a gente pode montar no laboratório um grupo de estudos de ciência de mineração de processos. Prazer seria fazer isso. Se quem tiver interesse, é só falar conosco lá que a gente monta. Precisa de gente pra estudar isso aí mesmo. Por isso que eu tô trazendo isso aqui pra vocês, pra vocês se interessarem e irem a fundo. Aí, puseram aqui links dos livros, né? Daniel perguntou aqui, Daniel Dulcemeyer, né? Moura. Doutor Caio, esses relatórios que o senhor mencionou, criados pelo Fábio Cusates, referem ao primeiro grau. Isso. Serão elaborados também em relação ao segundo grau? Podem ser. Eu posso pedir, Daniel, pra ele elaborar. Mas, assim, eu não pedi pra ele elaborar segundo grau, porque, assim, pro gabinete, não é bobagem, né? Porque a gente, o nosso grupo é muito simples, né? Basicamente, fica o processo lá guardando prolação do voto, sessão de julgamento. Pra secretaria, seria muito útil, né? E a gente pode, sim, elaborar, pedir pro Daniel elaborar. Eu acho que ele, desculpa, pro Fábio elaborar. Tranquilo. Eu peço pra ele, viu? Eu peço e já mando pra Alessandra essa notícia aí, quando ele elaborar. Alessandra Nunes, tá aqui. Alessandra, muito legal que você tá aqui também. Caio, você acha que no futuro, próximos, estaremos dispensados de fazer o mapeamento dos processos? Olha, talvez, né? Quem sabe isso possa nos dispensar? Não sei. Porque, na verdade, tem uma diferença, Alessandra, nas duas coisas. Quando a gente faz o mapeamento, a gente tá meio que se propondo a mudar o fluxo de trabalho. Não, na verdade, não sei. Tem outras coisas aí no meio, peraí, pensando melhor. Primeira essa que eu tava falando. Quando a gente faz o mapeamento, a gente se propõe a traçar um caminho pro processo. Então, o mapeamento que a gente faz é um pouco do ideal que a gente quer alcançar. Na mineração de processo, a gente tem o processo real, que não necessariamente é o ideal que a gente quer atingir. Então, talvez as duas coisas sejam importantes pra gente saber se o real tá seguindo o nosso ideal ou não e a gente tem que ter sempre o ideal à vista pra ir se aproximando dele, né? Então, talvez não dispense. Mas outra razão que talvez não dispense é a seguinte. Esse mapeamento que eu mostrei pra vocês é baseado no PJE. O mapeamento que vocês fazem pra corrigedoria é baseado naquilo que é feito fora do PJE. Então, aquilo que o PJE não capta, que é exatamente as tarefas que o ser humano realiza. Uma parte delas se reflete depois no PJE em forma de movimentos, em forma de tarefas executadas no sistema. Mas eu não sei assim, então assim, não é que sejam duas coisas completamente descoladas, elas têm um ponto de contato, mas eu não sei se a gente conseguiria apenas com a mineração de processos no PJE abarcar tudo que a corrigedoria pede que a gente desenhe no bisagem, entendeu? Então assim, tenho essa dúvida também sua, na verdade. Eu não me atrevo a responder, entendeu? Só coloco numa perspectiva assim pra gente pensar. O Luiz Cláudio fala aqui sobre o tempo nas atividades o senhor pode precisar fazer conta, fazer a conta e gravar numa coluna tempo. Aí eu não sei se eu entendi, Luiz Cláudio, o que você está falando aqui. Ah, isso que você está falando, eu entendi o que ele está falando. Luiz Cláudio fala assim, sobre o tempo nas atividades, a gente talvez tenha que fazer uma conta pra colocar em novas colunas quanto tempo gastamos em cada tarefa. isso, você tem razão, isso pode ser feito na fase de pré-processamento, mas nessa ferramenta que eu falei de Python, que eu mostrei pra vocês, existe um recurso que faz isso pra você automaticamente no seu próprio log de eventos. Ele cria duas colunas pra você automaticamente. Eu andei vendo isso na documentação, mas nem fui atrás pra fazer, porque já dei muito trabalho isso que eu mostrei pra vocês hoje. eu tentei limitar só aquilo que eu achava que podia impressionar vocês mais. Eu não arrisquei fazer muita coisa sem que fosse mais difícil de explicar, tá? aí o pessoal pôs aqui vários links pro Jump, né? Ferramenta do CNJ. Algumas pessoas tentaram ingressar, mas não conseguiram. Gente, tranquilo, porque isso vai ficar gravado. quem não conseguiu acessar e não se inscreveu, é só falar com a gente, a gente acrescenta. A ideia não é restringir acesso. A ideia é contrário. Então, assim, vai ficar gravado justamente o pessoal poder ver depois. Não tem problema, não. Ó, o pessoal pôs um monte de material aqui. Que legal, hein? Muito legal. O Victor, o Márcio falou aqui, talvez o Victor do STF faça mineração de textos. De fato, ele faz mesmo. É, o Brandon falou, ótimo, interesse é o que não falta, que legal. Ah, então, o Paulo Arena falou, seria interessante formação de grupo de estudos, olha, não sei se você falou enquanto eu estava falando isso ou não, mas com prazo certo com possível encaminhamento. Então, aí, eu acho que isso pode ser a alta administração pode cuidar disso. Assim, sugerindo no laboratório, porque no laboratório é uma coisa mais informal, né? Mas vem do interesse da alta administração é a presidência, a corredoria, organizam, e aí, né, fazem por lá. Mas também, quem quiser fazer no laboratório, informalmente, mas como um grupo, assim, de estudos mais acadêmicos, agora, estudo para a instituição mesmo, poxa, eu acho que se a alta administração abraçar isso, melhor ainda, né? Aí já vai uma coisa direcionada com o tempo e tal, e aí talvez chamar para dar capacitação para o Rafael de Castro. Eu tenho certeza que ele aceitaria, porque ele já deu o curso para nós, né? Pode abrir, também pode abrir caminhos para quem quiser fazer talvez uma pós nessa área, entendeu? De repente, a gente pode ligar as pontas aí, colocar quem tem interesse em contato com ele, né? Mapeamento tem a ver com o autoconhecimento da unidade, das atividades que desenvolve desde o ingresso da ação até o seu envio do tribunal. O mapeamento é o objetivo de identificar as atividades humanas, o doutor Paulo ainda está mencionando aqui, né? Exato. Reiterando o que eu falei, né, Paulo? Acho que eu falei corretamente. E no curso de um processo de trabalho, isso são ferramentas que se completam. Exato. É a forma como eu vejo também. Eu acho que são ferramentas que se completam. A mineração de processos, ela, como naquele slide que eu mostrei, você tem o ideal que é dado pelo BISAG ali, né? E depois você consegue ver se aquilo realmente se cumpre. E também, essa é uma ferramenta para a gente medir a própria eficiência dos fluxos do PJE. Por exemplo, o Davi, eu mostrei para o Davi essa ferramenta e ele veio com um insight interessante. Porque o Davi desenha os fluxos, né? Ele ajuda a desenhar os fluxos lá. Ele cuida dessa parte. Ele falou assim, ah, então quer dizer que se a gente verificar que uma tarefa é muito pouco usada, provavelmente ela está ali à toa no fluxo. A gente pode rever o fluxo com base nisso, talvez. Bom, agora finalmente, Luiz, consigo te dar a palavra. Diga. Imagina, doutor. Obrigado. Não, eu estava pensando o seguinte, dá para imaginar, claro que, a prioridade no momento será o setor eletrônico, razões óbvias, né? A prioridade, sim, mas futuramente dá até para imaginar o processo de infrafílio, porque há uma série de... Você está mudo, doutor Caio. Ah, olha só, eu estava falando que o seu microfone estava baixo enquanto o meu estava mudo, mas tudo bem. O seu microfone está baixo, Luiz. Tenta falar mais perto, por favor. Eu estava falando do seguinte, doutor, claro que a prioridade não será os processos administrativos, mas dá para imaginar no segundo momento uma implantação dessa mineração também nos processos administrativos para a gente descobrir onde estão os agarrados, os problemas que a gente sabe que existem, mas dá para imaginar, né? Total, né? Olha só, o que a gente precisa saber? Isso a gente pode investigar já. A gente precisa saber se no SEI tem um log de eventos. Imagino que tenha. Acho que é uma coisa bem simples. Qualquer sistema em geral tem, por quê? Você quer registrar quem mudou o quê. O único problema do SEI é que o SEI não é uma ferramenta baseada em BPM, como é o PJE. O que é o BPM? BPM é um dos ramos que eu falei para vocês que formam a mineração de processo. Como o PJE já é criado em BPM, ele já tem um fluxo dentro dele, é muito fácil esse log de eventos ser mapeado como um fluxo, porque é assim, de fato, que acontece dentro do sistema. No SEI, o SEI é um repositório de documentos. Até onde eu sei, eu sei o repositório de documentos. Então, assim, o Luiz Cláudio que está aqui conosco talvez possa falar, é, o Luiz Cláudio já falou, inclusive. Você vê como a gente entrou entrosado, né? No SEI, nós não teríamos as tarefas. De fato, por quê? Porque não tem BPM no SEI. Mas, precisaria ver no SEI o que a gente poderia considerar eventualmente como tarefas. Seriam os documentos já padronizados, talvez. Então, você tem que fazer um trabalho de mineração, de mineração, de pré-processamento no log do SEI antes. Primeiro, para você extrair só os processos administrativos afins, ou seja, por exemplo, aqueles que cuidam de contratação, por exemplo. Então, só os de contratação. você tem que saber identificar esses processos. E depois, você tem que saber identificar o que seria o equivalente às tarefas para você. Então, por exemplo, o documento lá, sei lá, o termo de referência que você criou, minuta do termo de referência. Será que tem um documento que te indica aquilo? A reunião do comitê lá. acho que é o comitê que chama, você tem que criar para cada contratação lá. Então, tem os documentos da reunião do comitê que você pode identificar como tarefas do comitê. Alguma coisa nessa linha. Aí, de novo, olha, se você quiser fazer um projeto junto com o Luiz Cláudio, Luiz Ricardo e Luiz Cláudio, ficaria perfeito. Vocês juntam vocês dois aí, os dois estão na equipe de gestão de dados, já são de longa data, os dois manjam do SEI, vocês conseguem elaborar alguma coisa juntos, entendeu? Nessa linha. E aí, tem todo um estudo aí de como fazer pré-processamento, que é o mais importante. E tem muito material para ler aí sobre isso, bem legal, né? Está aberta uma porta aí. Diga, Helene. Acho que o senhor até basicamente já explicou, mas complementando a questão da ferramenta de modelagem de processos e a questão da ferramenta de mineração. Elas são complementares, mas não têm a mesma finalidade. A ferramenta de mineração olha o processo por dentro. Aliás, o processo judicial eletrônico, PJE, por dentro e traz insights sobre como ele funciona. Ele pode, inclusive, alimentar a ferramenta de modelagem. Mas a ferramenta de modelagem do modo como a gente usa hoje para tarefas não automatizadas, ela mostra, na verdade, a interação com os humanos, como as pessoas interagem com o PJE e não só com o PJE, porque o processamento não acontece só dentro do sistema de processamento do nosso sistema de processo eletrônico, que é o PJE. O processamento judicial tem outras fases que acontecem ainda, talvez no futuro isso mudem, mas acontecem fora do PJE. E a modelagem, o desenho dos processos, ela traz tudo isso, toda essa interação, todas as atividades dentro e fora do nosso sistema de processo judicial eletrônico. perfeito, muito bem colocado. E você falando, me veio uma ideia bem interessante, que é o seguinte, por exemplo, as varas poderiam começar a atividade de mapeamento tirando, usando a descoberta de processo, que foi mais ou menos o que você estava falando lá, a sua sugestão, se eu bem entendi. Então, por exemplo, elas podem pegar o mapeamento rede social e o mapeamento de tarefas. Então, a partir desse mapeamento, você já tem uma ideia de como o processo está funcionando na tua vara. E aí você cria o teu fluxo e você vê não só como o processo está funcionando, mas como as pessoas se relacionam na tua vara. Tem uma ideia, assim, uma ideia preliminar, baseada só no sugesto, mas você já tem uma ideia. A partir daquilo, você pode usar aquilo como um guia para você traçar o seu mapeamento no pisagem. Então, aí você vai vendo, inclusive, para você corrigir, às vezes você pode identificar na hora uma falha, tem um loop aqui que não deveria, ou tem uma tarefa aqui que é pouco usada, a gente não precisa dessa tarefa, sei lá. Ou essas tarefas são usadas, assim, em conjunto, provavelmente porque é uma pessoa só que realiza, não sei. Às vezes o loop também, ele acontece porque uma mesma pessoa faz várias vezes a mesma tarefa, ou às vezes ela passa para várias, não sei. Esse tipo de insight pode ser muito aproveitado para depois criar o pisagem, o modelo do pisagem. Perfeito, é exatamente isso. Aqui nós começamos a usar de uma forma mais experimental, nós olhamos para o processo ali dentro da unidade, mas as empresas, em geral, usam isso, elas fazem pesquisas anteriores, fazem esse levantamento de dados, a maioria trabalha com sistemas em sistemas, e isso é insumo para fazer a modelagem. Perfeito. Deixa eu continuar aqui e ler o chat rapidinho, o pessoal está, a gente vai ter que encerrar o pessoal em algum momento, e eu acho que em breve, porque na verdade já deu horário, então vou ler essas últimas aqui e a gente encerra. Daniel fala, se você obrigar os assinantes a informarem a tarefa que foi feita, o log de eventos necessários já estaria pronto. É, só que o problema seria obrigar, quando depende de obrigar, a beleza do log de eventos é que ele é automático, você não precisa obrigar nada, ele é gerado e é gerado tal como aconteceu na realidade. Se você obriga, aí já complica um pouquinho. O melhor seria poder extrair essas informações do sei tal como ele é, entendeu? Isso seria o ideal. Aí o Raul falando aqui, imagina que não será difícil fazer parcerias com pesquisadores de universidades, exatamente. Aliás, o Rafael de Castro, o Raul estava na visita do TJ Pernambuco, inclusive, expondo lá o trabalho do laboratório, o Raul coordena a parte de validação ética jurídica do Laboratório de Inteligência Artificial, e aí, só que ele não conheceu o Rafael de Castro, porque não veio o Rafael de Castro junto, mas aí, o mesmo modelo que eles aplicaram no TJ de Pernambuco, que é essa parceria judiciária e universidades, poderia ser feito aqui também. O Rafael me indicou algumas universidades, eu perguntei para ele, quais universidades estão, que já lidam com mineração de processo? Ele falou que tem algumas, ele falou que a PUC do Paraná, inclusive o curso do CNJ, que o CNJ está oferecendo em ciência de dados, é dado pela pessoa da PUC do Paraná. Aliás, não, é a Federal do Paraná, perdão, esquece, mas a PUC do Paraná parece que está muito forte nessa parte de mineração de processos, acho que a USP também, enfim, é uma questão da gente investigar, mas quem é forte mesmo na mineração de processos judiciais é a Federal de Pernambuco, tá, pelo que eu pude apurar. Mas, poxa, a gente conseguiria, se a gente conseguisse parceiros nas universidades seria fabuloso, né. Deixa eu ver aqui. E aí, por fim, Luiz Cláudio fala que o ideal é ter um mapeamento antes, ele está respondendo o Daniel, né, e você ir navegando para a próxima tarefa. aí é uma questão de vocês estudarem, ó, eu sugiro aqui, o Daniel pode entrar nesse grupo, o Daniel, se não me engano, é o Daniel lá do Mato Grosso do Sul, né, Daniel? Você poderia participar desse grupo de estudos com o Luiz Cláudio e o Luiz Ricardo, né, e aí vocês fariam uma coisa bem bacana, o Daniel manja muito também, né, da área de TI, faz umas coisas bem legais, uma vez ele demonstrou para nós uma ferramenta bem interessante que ele fez, enfim, dá para vocês fazerem um monte de coisas legais, né. Gente, então, era isso que eu tinha a expor, eu agradeço muito o interesse de vocês, a participação entusiasmada, interessada, é muito bom para quem está entusiasmado por alguma coisa, verificar que outras pessoas têm o mesmo entusiasmo, não tem coisa melhor do que trocar ideias com pessoas que têm interesses semelhantes ao nosso, né. Então, é isso, espero que tenha sido proveitoso para vocês e estou à disposição aí para quem quiser entrar em contato, tirar mais dúvidas ou fazer parcerias, enfim, qualquer coisa que vocês queiram conversar sobre esse tema. É isso, um abraço a todos, um bom restinho de semana, um santo Natal para vocês e as suas famílias e um muito sucesso em 2022 para todos nós. Abraço, abraço pessoal, muito obrigado, viu. Tchau.